Tem que dar. Tem que dar. E agora a Mosa pelo jeito marcou. Ele marcou por simulação. Ele deu simulação do... O senhor pode ver no VAR. O senhor pode ver, só pode ver no VAR. Você pode ver no VAR. Elton, a primeira vista eu achei que o Copa tocou no jogador. Vamos rever? Cal. E aí, Elton Serra, é pra você. Pênalti? É, ele... O zagueiro tira o pé, a gente vai perceber. Coloca o pé de apoio. Não pega, hein? É, ele... O zagueiro tira o pé, a gente vai perceber. Coloca o pé. Não pega, não pega. Pé de apoio, e aí, ao salto. Realmente, uma simulação. Tava muito bem posicionado, né? Mas tem o toque, hein? Pô, mas... Ó, ó. Pô, velho. Pô, velho. Tem o toque, hein, velho. Tem o toque, hein? Pô, pega, pô. Pega pra caralho. Pega pra caralho. Se fosse o teu time, tu ia ficar puto. Ó. Posicionado, né? O Leandro tá mal. Pô, pega, hein? É porque ele valorizou demais no pulo. Mas, pô, pega. Na regra fria da lei, tem que dar. O VAR no Brasil chama. Nossa, a gente...